Música Oi! Oi! Tudo bem? Gente, começamos esse vlog de hoje, assim, aqui no carro, porque estamos a caminho da onde? Da onde? Da onde? Na festa de um milhão daqui! Música Olha só com quem eu tô! Com as barbezinhas! Fofofando, bastante! Fofofando, falando de gírias! Gírias de Joinville e de Florianópolis! A gente tá quase chegando, vou dar um abraço aqui! Música Olha com quem eu tô aqui! Oi, gente! Música Presença confirmada, né? A gente não se desgruda! É, que a gente não pode perder! Uma vai e a outra vai atrás! E a Bela tá ali, ó! Música 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 Assim, olha! Olha só que eu estou aqui! Vamos fazer essa festa! Oi, Zé! Olha só que eu estou aqui! Oi, Zé! Olha só que eu estou aqui! A gente vai gravar de um tempo? Com certeza, eu vou mostrar! Olha só que eu estou aqui! 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 Vamos, pessoal! Vem cá! Gente, acabamos de chegar! Já tirei minha maquiagem no carro! E a festa foi muito legal! Conheci um monte de gente que eu só conhecia pelo YouTube! E foi muito legal! Bati muitas fotinhos! Se você ainda não viu, vê lá no meu Instagram! Que tem todas as fotos por lá! Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog! Se você gostou do vídeo, dá um like aqui! Me segue nas redes sociais! E se inscreve aqui no canal! Beijo, beijo, beijo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!